E aí povo de Deus, aqui quem está falando é a dupla Alexi. E Alexi. Nós estamos aqui diretamente do estúdio, fazendo o CD, trabalhando nos detalhes. Está muito interessante, incrível, dançante, apaixonante, choruru. Está lindo. Leandro, o que você está achando aí da sua técnica, do seu amor pelo disco? Fala para eles aos nossos fãs que estão nos assistindo agora. O disco está maravilhoso, tem um pouco de tudo. Nós fizemos um laboratório antes, uma pesquisa assim. A gente começou o disco, até as texturas, a parte harmônica do disco. Foi, graças a Deus, bem escrito. E o Senhor tem nos abençoado, tem nos honrado, né? Tem sido uma benção para a gente, assim. Essa oportunidade de fazer o disco na MK, para a gente é uma honra, né? É o Senhor. Para mim é o CD que vai marcar a minha geração, ter marcado a minha vida. É o melhor CD do mundo. Minha geração. A gente está muito feliz de estar fazendo esse trabalho junto. O legal é a química que rola entre nós três aqui. A gente se diverte, a gente ri, a gente briga. Meu irmão sempre briga mais com o Léo. E a gente, eu e o Léo, somos um caso, assim, muito grande de amor. Eu adoro a eles, é guerra o tempo todo. Mas eu estou aqui no meio para poder intermediar, falar a gente. Crianças, não, não é assim. Vamos adorar. Enfim, tem sido uma benção. É muito bom, é muito gostoso o filme. Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.